Bom rasta, oh meu amigo Melodias, toca o coração, toca o coração No princípio meu bem, a nossa relação estava bem No início meu amor, a nossa relação causava dor Mas agora, bebidas que consomem estraga a nossa relação Mas agora, bebidas que consomem estraga a nossa relação Você só bebe, bebe, não controla a sua mente Você só fuma, fuma, não controla a sua mente Eu sou teu amor, eu sou tua vida Eu sou teu coração, você é minha vida Palabeno malana, inatuboreana Palabeno malana, inatuboreana Palabeno malana, inatuboreana Palabeno malana, inatuboreana Eu sou teu amor, eu sou teu amor, eu sou teu amor, eu sou teu amor Eu sou teu amor, eu sou teu amor, eu sou teu amor, eu sou teu amor Eu sou teu amor, eu sou teu amor, eu sou teu amor Eu sou teu amor, eu sou teu amor, eu sou teu amor Palabeno malana, inatuboreana 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 Amém. Amém.